Greve no INSS. Servidores paralisam as atividades para pedir aumento de salário. A proibição da venda de lâmpadas incandescentes aumenta a procura por modelos que duram mais e gastam menos. O caso da morte do bebê prematuro durante o parto em hospital de Caraguatatuba. Ao vivo, o presidente do Conselho Regional de Medicina esclarece dúvidas sobre os partos prematuros. Nós vamos falar também sobre a falta do remédio Benzetacil. A ave oceânica é encontrada no litoral norte e recebe tratamento. A espécie está ameaçada de extinção. O Bande Cidade começa agora. Olá, muito boa tarde. Os servidores do INSS entraram em greve hoje. A paralisação ocorre em 12 estados, inclusive São Paulo. Em nossa região, algumas unidades estão fechadas. Em São José dos Campos, por exemplo, a adesão é de 100% dos funcionários. Eles pedem reajuste salarial, melhorias nas condições de trabalho e também no atendimento à população. Lâmpadas que gastam menos energia estão substituindo aquelas antigas amarelinhas incandescentes que iluminaram por décadas os lares brasileiros. A medida segue determinação do governo federal. Elas iluminaram os lares brasileiros por décadas. Mas desde o início do mês, a venda das lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência está proibida no Brasil. Com a medida, o governo espera reduzir o consumo de energia no país. Gasta muita energia, puxa muita energia e o tempo de vida útil dela é bem menor. Então agora é só fluorescente? Só fluorescente. A lâmpada fluorescente de 15 watts ilumina o mesmo que uma incandescente de 60 watts. E quando o assunto é economia, essa daqui se destaca. No fim do mês, ela pode ser até 80% mais econômica. Além disso, a vida útil dela chega a 8 mil horas. Enquanto essa não chega a mil. De uma lâmpada para outra, você sente sim uma diferença para a compra na atualidade dessa lâmpada. Mas no decorrer do tempo, se você for comparar, colocar no número, você tem essa economia de R$ 36,00 por ano em cada lâmpada instalada. Existem ainda outros tipos de lâmpadas mais econômicas, como as de LED, as preferidas nesta empresa especializada em iluminação. Os modelos que a gente tem no mercado, que a gente trabalha e fornece, são lâmpadas que tem 1, 2 anos, 3 anos de garantia, dependendo do fabricante, até 5 anos de garantia. Então, realmente, ela é uma lâmpada um pouco mais cara, porém, esse custo já baixou bastante de quando começou a tecnologia do LED no mercado e a gente tem a questão da durabilidade. Então, a relação custo-benefício é muito importante hoje em dia. Num futuro não muito distante, a hora que o consumidor perceber a diferença, o custo-benefício na sua continha de luz lá no final do mês, naturalmente deve migrar para a LED, com certeza. Até junho de 2016, as lâmpadas incandescentes de 25 e 40 watts também vão sair do mercado. Enquanto a população escolhe a melhor opção para cada ambiente e necessidade, a luz incandescente, aos poucos, vai perder ainda mais o brilho e se apagar de vez. Apesar do tempo nublado, as temperaturas na região ficam um pouquinho, só um pouquinho mais altas do que nos dias anteriores. Mas vem uma nova frente fria, confira. O tempo fica instável durante todo o dia. Há previsão de pancadas de chuva e os ventos ganham força à noite. Em Santo Antônio do Pinhal, os termômetros marcam entre 9 e 15 graus. A máxima será de 25 em São José dos Campos, Lagoinha e Bananal. Dia nublado também em Caraguatatuba e Ilha Bela, onde a temperatura não passa dos 24. A nebulosidade aumenta em Caçapava durante a semana. As temperaturas apresentam pequena elevação. Amanhã chega a fazer 26 graus. Em Ubatuba, o sol vai aparecer com pouca frequência e intensidade. Amanhã fará no máximo 25 graus. A seguir, vamos falar ao vivo com o delegado do Conselho Regional de Medicina. Ele vai esclarecer dúvidas sobre os partos prematuros, as cesarianas. E também vamos falar da falta do antibiótico B-Azentacil no mercado. Agora, meio-dia e 58, a gente não demora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.